O primeiro ônibus foi atacado por volta das seis e meia da tarde no bairro Bemervalt, zona sul de Joinville. Imagem de cinegrafista amador mostra o momento em que a polícia chegou ao local minutos depois do fogo ter sido controlado. De acordo com a PM, três rapazes entraram pela frente do ônibus e dois pela porta de trás. Eles renderam o motorista e tiraram os passageiros de dentro. Dois coquetéis Molotovs foram encontrados, mas apenas um funcionou e queimou dois bancos. Eu estava dentro do supermercado, a qual eu ouvia gritaria, o pessoal todo em pânico, falando que tinha posto fogo no ônibus. Três garotos foram detidos, dois de 18 anos e um de 17. Eles foram encaminhados para a delegacia. Minutos depois, outro ônibus foi incendiado em Joinville, desta vez no bairro Aventureiro, zona leste da cidade. Os bombeiros foram acionados para controlar o incêndio. A gente ficou com medo de pegar fogo na casa, porque ficou perto. Ainda nesta terça-feira, um suspeito foi morto pela polícia durante uma troca de tiros em Pirabeiraba. Ele e outro homem teriam fugido em uma moto depois de abandonarem uma garrafa de gasolina. Em Campos Novos, no oeste do estado, outro veículo foi incendiado no bairro Integração. Música